O livro Como Ficar Sozinho apresenta experiências e estratégias para dissipar o medo da solidão. Ela nos ajuda a praticá-la sem ansiedade e nos encoraja a enxergar os benefícios de passarmos algum tempo apenas com nós mesmos. Ao nos permitirmos a experiência de estar sozinho, conseguimos ter inspiração para encontrar nossas próprias recompensas e finalmente levar uma vida mais enriquecedora e gratificante. Como Ficar Sozinho escrito por Sarah Maitlan é uma exploração profunda e provocativa sobre o conceito de solidão e sua importância na vida moderna. A autora examina a solidão não como uma condição a ser evitada, mas como um estado de ser que oferece oportunidades para o autoconhecimento, criatividade e conexão mais profunda consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Ao longo do livro, Maitlan mergulha na história, literatura e filosofia para ilustrar como a solidão tem sido valorizada e compreendida de maneiras variadas ao longo do tempo. Ela destaca exemplos de figuras históricas, escritores e artistas que encontraram inspiração e crescimento pessoal através da solidão deliberada. A autora também analisa a relação entre a solidão e a tecnologia contemporânea, explorando como a conectividade constante pode, paradoxalmente, nos distanciar de nós mesmos e dos outros. Sarah Maitlan aborda questões profundas sobre a natureza humana, a busca por significado e a importância de momentos de solidão genuína em um mundo cada vez mais interconectado. Seu livro oferece insights perspicazes e reflexões estimulantes para quem procura uma compreensão mais profunda da solidão e suas implicações para a vida moderna.